O silêncio não pode ser uma opção. Não se cale. Se calar é permitir. Denunciar é combater. Todos os dias, meninos e meninos são vítimas de várias formas de violência. Seja por exploração ou por abuso. E o pior é que, às vezes, isso acontece dentro da própria casa. Mudar essa realidade é um compromisso nosso. Fiquem atentos. Não sejam ruins. Denunciem. Não fechem os olhos para essa triste realidade. Denunciem. Diz que sempre. Juntos, vamos proteger nossas crianças e adolescentes. Faça bonito hoje. Faça bonito sempre.